Opa, tamo aí, dessa vez pra mais uma runzinha de broteito aqui no canal E o videozinho da vez, eu vou tá fazendo uma combinação que eu acho que vai ser bem interessante, né? Até porque eu quero testar aquela arma fantasma nova, né? Aquele tridente Então pra isso eu vou tá focando uma buildzinha com o personagem do Barulhento Junto com o personagem do Multitarefas, eu quero aumentar o máximo de inimigos possíveis, né? Então, vamos lá O personagem aqui do Barulhento, ele é bem simples, basicamente ele me dá um bônus de 30% de dano E aumenta a quantidade de inimigos em 50% O único ponto negativo que ele tem é que eu perco 3 pontos de coleta no final da wave, né? Então, peguei ele aqui e o outro personagem que é o Multitarefas Ele também é um personagem bem simples, basicamente ele me dá um bônus de 20% de dano Eu posso equipar até 12 armas e o ponto negativo dele é que pra cada arma que eu tiver eu perco 5% do dano, né? Então, vamos pegar ele aqui e, como armazinha da vez, eu vou tá pegando o Tridente Fantasma Que é uma arma bem interessante Ela tem uma passiva de que a cada uma quantidade X de inimigos que for derrotado eu vou tá aumentando a quantidade de inimigos em 1 E também ela tem um lado interessante que aparentemente ela é uma arma ranged Que escala com dano melee e ela funciona tipo aquele revólver, né? Ela tem um cooldown de disparo que a cada 3 tiros tem que esperar 5.45 segundos pra poder disparar de novo, né? Então, vou pegar ele aqui, estarei jogando a quinta dificuldade do jogo Modozinho padrão e vamos ver, né? Bom, eu até poderia tá fazendo aqui uma runzinha no modo infinito também com essa build Mas acho que no momento eu não vou tá fazendo isso não E vamos lá Bom, supostamente isso aqui era pra ser uma arma ranged, mas até então tá funcionando como arma melee normal, né? Mas tudo bem Aqui eu vou pegar velocidade porque eventualmente eu vou reduzir ela E eu vou pegar mais um Tridente, eu vou pegar o Log Buck Dar um Re-Roll Mais um Re-Rollzinho, vou travar esse Tridente aqui Vou travar o Dente Feio e o Alienígena Gentil E vamos lá, né? Bom, eu quero aumentar o máximo de inimigos possível Então eu vou pegar todos os itens que aparecer pra mim Que vai aumentar a quantidade deles, eu acho que vai ser bem interessante, né? Eu não entendi direito esse cooldown de 5 segundos a cada 3 disparos Porque ele não tá sendo aplicado e eu nem tô disparando, né? Então não sei direito como isso funciona Aparentemente clicando não melhora em nada Bom, aqui eu vou pegar velocidade de ataque Bom, eu vou pegar a armadura Eu vou pegar o Tridente O Alienígena Gentil Vou deixar travado o Dente Feio e vamos lá Bom, a minha coleta ficando negativa desse jeito não é exatamente o ideal pra mim Porém, né? Se tiver muitos inimigos eu consigo compensar essa coleta, né? E eu também consigo obviamente pegar alguns Upgrades Que vão de pouco em pouco melhorando isso, né? Então não é um problema tão grande assim Obviamente eu vou precisar de mais velocidade de ataque do que eu tenho atualmente, né? Porque tá tendo muito inimigo já E eu não tô disparando tão rapidamente, né? Atacando tão rapidamente Bom Aqui eu vou tá optando por pegar Regeneração de Vida por conta da qualidade Pegar o Dente Feio Dar o Reroll Mais um Rerollzinho Pegar o Alienígena Gentil Dar mais um Reroll Vou travar o Cupom E vamos lá Bom, não é o ideal eu ficar com uma arma a menos aqui na UIV4 Porque pela quantidade de inimigos, né? Eu preciso disparar o mais rápido possível E eu preciso compensar aí de certa forma o fato de eu não ter muita velocidade de ataque, né? Porque querendo ou não, por conta dessa quantidade excessiva de inimigos Vai ficar bem mais complicado de eu derrotar todos eles Mas tudo bem Essas primeiras waves são bem fáceis ainda Então mesmo eu não dando hitkill nos inimigos Tá relativamente tranquilo pra mim Bom, aqui eu vou dar um Rerollzinho Eu vou tá pegando a coleta pra não sair muito do controle Aqui eu vou pegar mais velocidade de ataque Eu vou tá pegando o Cupom Vou dar um Reroll Mais um Reroll Mais um Beleza, vou pegar o Tridente O Café Vou pegar o Peasant Garp Que praticamente anula o ponto negativo do barulhento Dá mais um Reroll Vou pegar o Cupom Mais um Reroll E é isso daí Bom Tô com uma arma a menos Não é o ideal Mas tudo bem Logo logo eu vou precisar aumentar um pouquinho o meu dano melee Que já não tá num ponto muito ideal pra mim Mas tudo bem Vamos lá De pouco em pouco eu pretendo ir fazendo isso, né? Bom Eu tenho um pouquinho de regeneração Mas obviamente longe de ser o ideal, né? Talvez também valha a pena eu pegar alguns upgrades aí de alcance de coleta Porque tá ficando muito material pra trás, né? À medida que eu vou derrotando os inimigos Como meu alcance de coleta não tá tão alto Acaba ficando bastante coisa pra trás Mas tudo bem Bom, falando em alcance de coleta Eu vou pegar ele aqui Aqui eu vou pegar o dano melee Que eu tô precisando muito Vou dar um Reroll Vou pegar esse Tridente Vou pegar o bolo Dar mais um Reroll O tapa-olho Eu acho que eu vou pegar ele Dar um Rerollzinho Vou travar o Tridente Vou travar o Coelho Perigoso E vamos lá Bom Eu já tô com uma armadura bem negativada E a partir de agora os inimigos vão começar A bater um pouquinho mais forte Então eu tenho que ficar um pouco mais atento aqui, né? Não acho que vai ser o suficiente ainda Pra eu tá tomando o Hit Kill Mas eu não sei ficar esperto nesse quesito, né? Infelizmente a coleta negativa aí Vai ser um empecilho pra mim Porque querendo ou não Isso vai me atrapalhar Porque eu apenas não tenho a geração de material extra, né? Eu tô perdendo o material toda wave Mas claro que com a quantidade de inimigos E de pouco em pouco eu vou melhorando e consertando isso, né? É isso, vamos indo Beleza Tranquilo Aqui eu vou tá pegando a vida máxima Que eu sinto que eu vou precisar Eu posso pegar a quantidade de inimigos Mas eu vou dar o Reroll Porque eu preciso de outros atributos Poderia pegar a esquiva Mas eu vou de ganho de experiência Pegar o Coelho Perigoso O Tridente Eu vou pegar o Fertilizante Pra sair aqui Do negativo Dar o Reroll de graça Eu vou pegar o Caracol Pra reduzir a velocidade dos inimigos Dar mais um Reroll Pegar mais um Tridente Eu vou pegar a Insanidade Pela Chance Crítica Dar o Reroll Pegar mais um Tridente E eu vou tá travando Esse chapéuzinho da sorte, né? Porque eu quero tirar A minha sorte do negativo Eu acho que vai ser Bem interessante E vamos seguindo Bom Agora Provavelmente vai ser interessante Eu começar A focar Um pouquinho mais Em sobrevivência Tipo armadura Pelo menos Sair do negativo, né? Não necessariamente Eu preciso ter Uma quantidade de armadura Alta É só o simples fato De eu não tá com ela Negativada Então eu já vou Poupar muito dano Que eu receberia, né? O inimigo do Bauzinho Aqui eu vou tentar Derrotar ele Mas não tenho garantia Que eu vou conseguir, né? Beleza É, ele conseguiu Sair aqui do meu alcance Não sei se Ainda dá tempo De eu buscar ele Inclusive Talvez esse aqui Seja até outro, né? Que parece ser o caso Bom, tô com muita pouca vida Não tenho tanta cura Então eu vou ter que Abandonar os inimigos ali Aqui Eu vou tá pegando Mais dano melee Mais velocidade de ataque Pegar a sorte É um reroll de graça Bom A batata amaldiçoada Vai reduzir a quantidade De inimigos Mas eu acho que Pela velocidade de ataque Eu vou ter que pegar ela Eu vou reduzir mais Minha velocidade Pra pegar esse pé Da sorte Dar o reroll Mais um rerollzinho Mais um Eu vou tá travando Aqui esses pregos Que eu acho que vai ser Bem interessante E é isso daí Vamo lá Eu sei que perder 5% ali de inimigos Não é o ideal Mas como basicamente Eu consigo recuperar Isso facilmente aqui, né? Basicamente eu perdi Uma cópia do Meu alienígena gentil Eu acho que É tranquilo Por todo esse bônus De velocidade De ataque, né? Então vamo lá Bom Obviamente Isso vai fazer Uma diferença Bem grande Pra minha build Inclusive Já dá pra perceber Que eu tô Atacando Bem mais rápido Bom Temos aqui O inimigo do bãozinho Vamo ver se dessa vez Eu derroto Beleza Foi É Esse aumento aí No meu dano melee Também Obviamente Faz uma diferença, né? Porque Essa arma Que ela escala Com 100% Do meu dano melee Então cada pontinho Acaba sendo de fato Relevante, né? Diferente de algumas outras Buildzinhas Ou armas Do jogo E vamos seguindo Beleza Dois bãozinhos Pegar mais um Pesadgar Porque ele anula Completamente o ponto Negativo da minha build Com certeza Eu vou pegar Esse boneco De treino Dando melee Toda wave Bom Pela qualidade O ideal Seria eu pegar Porcentagem de dano Porém Eu vou pegar Armadura Pra começar A sair do negativo Vou dar um Re-roll aqui Vou pegar O roubo de vida Pra mais cura Pegar aqui os pregos Pegar a boca quebrada Dar um re-roll De graça Pegar o log Buck Pegar mais uma boca Quebrada E dar o re-roll Eu vou pegar O café Eu não vou pegar Razor Blade Por mais que seja Bem interessante Porque eu já estou Muito devagar Então vou dar o re-roll Bom Vida máxima No final de toda Wave Eu acho que vale a pena Então eu vou pegar Não é o ideal Porque eu estou Bem lento Inclusive eu vou pegar Esse char Pra começar A recuperar Parte da minha velocidade Eu vou abrir mão De um pouco de dano Por isso Mas tudo bem Eu acho que Ia ser bem mais relevante A quantidade de vida Que eu vou ganhar Ao longo da minha run Com aquele item Da fé Do que aquela Razor Blade Me daria de regeneração E chance crítica No momento Porque principalmente Chance crítica Eventualmente Se eu focar Bastante nisso Eu consigo Tê-la maximizada Em 100% Então eu não acho Que é um problema Tão sério assim E eu também Não estou focando Tanto no crítico Na minha build E vamos indo Bom Beleza Obviamente Eu ainda estou tomando Bastante dano Para os inimigos Eu Por mais que não tenha mais Armadura tão negativada Quando ela estava antes Obviamente Está longe de ter Uma armadura decente Eu já estou na Wave 9 Nesse ponto Eu já deveria estar Próximo ali Dos 10 pontos De armadura Em uma situação ideal Mas tudo bem Eu estou derrotando Muito inimigo Que é muito bom E vamos seguindo Bom Pegar mais ganho de experiência Aqui eu vou pegar Porcentagem de dano Vou pegar a velocidade De ataque aqui Pegar um tridente Já aqui do treinador Porque ela para de aparecer Vou dar o reroll Pegar Alargar a ticha Mais um reroll Mais um reroll Pegar mais um tridente Vou pegar o leite Para reduzir A velocidade dos inimigos Vou pegar essa sorte aqui Dar um reroll Eu vou pegar o rato Eu sei que A minha coleta Vai ficar negativada Mas aumentar a quantidade De inimigos E me dar roubo de vida Vale a pena Dar um reroll Bom Vou pegar esse dente Não é o ideal Mas acho que vale a pena Dar mais um reroll Pegar mais um tridente Dar mais um reroll Vou pegar o alienígena gentil Com certeza E vou estar travando aqui O colete de couro E vamos aí Para a próxima wave Eu preciso corrigir A minha velocidade Porque ela está bem negativada Mas tudo bem Não acho que isso é um problema Tão grande assim Para mim Bom Até então Eu não entendi Por que estava escrito ali Que os tridentes Tem um cobal Porque até então Eu não vi nada disso Mas tudo bem Estamos seguindo aí Beleza Bom A quantidade de inimigos Obviamente está muito elevada Aqui Mas não está sendo um problema Aqui Eu tenho bastante velocidade De ataque Para compensar isso Então Obviamente é muito bom E eu tenho muita vida máxima O que compensa também O fato de eu não ter Muita armadura Talvez um pouquinho mais De alcance de coleta Seria o ideal Mas Não está ruim E vamos seguindo Beleza Eventualmente Eu vou conseguir bastante Ponto de sorte Porque eu estou derrotando Muito inimigo Estou derrubando muito material Como eu tenho aquele Pé da sorte Me ajuda no esquisito Dominol Eu vou reciclar Porque eu não quero Reduzir mais ainda Minha velocidade Reciclar água fervente Aqui eu vou pegar Coleta Vou pegar o dano melee Pegar o colete de couro Então o reroll de graça Pegar a lagartixa Vou pegar o Dust Fedora Que vai me ajudar muito A ganhar sorte Então o reroll Pegar o café Mais um reroll Suporte da comunidade Até pegaria Mas não acho Que vale tanta pena Eu vou perder sorte Para pegar essa velocidade Dar um reroll Pegar o tridente Pegar o feijão Dar mais um reroll Eu vou perder sorte Para pegar a barbatana E corrigir meu problema De velocidade E ainda ganhar roubo de vida E vamos lá Bom, sorte é interessante Eu ter Mas não é o foco da build Obviamente se eu pegar É útil Mas eu não vou abrir mão De atributos Um pouco mais interessantes Só por conta disso Bom, o chefe que veio É um dos chefes Mais tranquilinhos Que tem Principalmente essa primeira fase Que dá para você esquivar Bastante tranquilidade Dos ataques dele Até Que é realmente muito bom Para mim Então eu vou conseguindo Bom, eu acho que eu vou conseguir Derrotar ele Porque eu tenho bastante Velocidade de ataque E por essa arma aqui também Ter uma quantidade Razoável aí De dano em área Porque pegar uma área Bem grande É bem interessante E vamos seguindo Beleza Tentar pegar aqui Os materiais Que acabou Ficando para trás E vamos seguindo Bom Agora eu tenho Geração de material extra Ali da coleta Que já não está mais Negativado Que é muito bom E vamos seguindo Obviamente também Estou ganhando muito material Porque tem muito inimigo Que eu estou devotando Não estou dando Hitkill Neles ainda Mas eventualmente Eu posso conseguir isso Isso aqui vai reduzir A quantidade de inimigos Vai aumentar o dano Dos inimigos Prefiro reciclar Esse chapéu do capitão Aqui Eu vou Pegar o alcance De coleta Pegar aqui Mais um pouquinho De velocidade De ataque Bom Eu vou dar um Re-roll Reduzir a velocidade Dos inimigos Vou perder um pouco De vida Para pegar Essa porcentagem De dano Reder regeneração De vida Para pegar Essa sorte Dar o re-roll Vou pegar o tentáculo Dar mais um re-roll Upgrade do tridente Re-rollzinho De novo Pegar o molho apimentado Dar um re-roll Mais um alienígena gentil Mais um re-roll Olho da ganância Eu vou pegar Eu vou novamente Reduzir minha coleta Mas Aumentar em 10% O drop Dos inimigos Vai ser bem forte Principalmente Para essa build Eu vou pegar Essa máscara Eu sei que eu vou perder Dano Porém Eu ganho esquiva E velocidade de ataque Dar um re-roll Mais um re-roll Pegar mais um molho apimentado E é isso daí Vamos lá Bom Agora Eu acho que a situação Vai ficar bem mais interessante Por mais que eu tenha perdido Coleta O drop Extra Dos inimigos Provavelmente vai fazer Muito mais diferença Aqui para mim E vamos indo Beleza Eu não estou conseguindo Maximizar os meus tridentes Não está aparecendo Muitas cópias dele Na loja Infelizmente Mas Tudo bem Acho que isso aí É provavelmente Bem tranquilo Eu também Vou acabar ganhando Muita sorte Nesse meio tempo O que Obviamente É muito bom Infelizmente Não está aparecendo O item da isca Que seria bem útil Porque Como tem muito inimigo As iscas Iriam spawnar Muitos inimiguinhos Extras Que me daria Muitos baús E obviamente Isso ia ficar Bem forte Para essa minha build Mas Tudo bem E vamos indo Estou conseguindo Derrotar muitos inimigos Por wave Infelizmente Como os meus tridentes Não estão Com upgrade Eu não estou ganhando Tanta coisa assim Bom Vou reciclar Aqui a cobra Vou reciclar A cebola Aqui Dessa vez Eu vou pegar Armadura Vou pegar Porcentagem de dano Pegar o tentáculo Eu vou pegar O altar também Então Errou Mais um Errou Mais um Pegar O tridente Combinar esses dois Para pegar esse Mais um Errou Bom Eu vou perder Ganho de experiência Mas eu vou pegar Esse colar Porque ele me dá esquiva E aumenta mais ainda A quantidade de inimigos Então errou Vou pegar mais um tentáculo Errouzinho de novo Aqui sim Eu vou pegar Razor Blade Mais um Errou Pegar Máquina de reciclagem Mais um Errouzinho Vou travar esse tridente E vamos aí Para Wave 13 Beleza Agora eu tenho Um ponto De armadura Obviamente Não é nada De muito absurdo Mas Já deve me ajudar Um pouquinho E eu estou Praticamente maximizado No quesito de esquiva Também O que Obviamente É bem interessante E vamos seguindo Beleza Bom Bem tranquilo Aqui Até então Meus status Não estão Tão absurdos Mas eu acho Que está forte O suficiente Aqui para mim Nesse ponto Aqui Do jogo Obviamente Seria mais interessante Eu ter Os atributos Um pouco mais Fortes Por exemplo Um Peasant Garp Pegar mais um Alienígena Gentil Aqui eu vou pegar Porcentagem de dano, pegar o dano melee Pegar o upgrade Do tridente Vou pegar a faixa preta Dar um re-roll, vou pegar o café Bom, eu vou pegar Essa relíquia, eu sei que a minha velocidade Vai ficar negativada, mas eventualmente Eu recupero ela e vou ganhar muita armadura Dar um re-roll Mais um re-rollzinho, vou pegar Largatixa, vou pegar o rato Perder coleta novamente, mas acho que Vale a pena, mais um re-roll Vou pegar o upgrade do tridente Re-rollzinho de novo Eu vou pegar o fertilizante Dar o re-roll E eu vou pegar o elmo E vamos lá, só peguei o fertilizante aqui Porque eu realmente não gosto de ter A minha coleta negativada Mas tudo bem, eu consigo recuperar Isso aí, basicamente Vencendo essa wavezinha Aqui, o meu dano está bem razoável Aqui no chefe, obviamente Eu não estou derrotando ele instantaneamente Mas está andando Bem, bem razoável Bom, vamos indo O EVE-14 normalmente É bem complicado para build melee Porém, eu acho que com esse tridente aqui Não deve ser muito complicado Principalmente porque eu tenho Várias cópias dele E também porque a área de ataque dele É muito boa, né? Estou conseguindo E fora também a quantidade absurda De velocidade de ataque Que eu tenho aqui na minha build Isso aí compensa um pouco A falta de dano, inclusive E vamos seguindo Beleza Bom, até então Está bem tranquilo que eu faço as waves Mesmo aumentando muito a quantidade de inimigos E vamos lá Aumentando a minha sorte Bom, bala pesada Eu vou ter que reciclar Porque não é muito útil para mim Vou pegar a planta Porque sim Vou pegar mais dano melee aqui Vou pegar a chance crítica Dá um re-roll Vou pegar a garra Porque é mais chance crítica E dano melee Dá um re-rollzinho Vou pegar mais uma cópia do café Dá mais um re-roll E eu vou pegar aqui Esse tridente Dá mais um re-roll Bom Eu vou pegar essa velocidade Com velocidade de ataque aqui Que é o item novo Que não é liberão na última run Então vou pegar ele Pegar o alienígena gentil Dá um re-roll Upgradezinho do tridente Dá mais um re-roll Vou pegar o alcance de coleta O amuleto de carne E o colete de couro Eu vou ter batido aqui O meu cap de esquiva E vamos seguindo E eu já estou com uma quantidade De armadura também Muito decente Então não tenho que reclamar Disso daí E vamos lá Para mais uma wavezinha Bom Aqui Eu acho que vai ser Bem tranquilo para mim Tá? Meu dano Não está nada de muito absurdo Porém Como eu tenho 12 armas E uma velocidade de ataque Muito alta Eu consigo compensar O dano em si Não está tão alto assim E vamos seguindo Bom Até então Está bem tranquilo Beleza Bom A minha sorte também Está aumentando muito Que está me garantindo Vários itens extras Durante a run Como vocês podem perceber Eu estou derrubando Muito baúzinho Já foi 4 baúzinhos Só nessa wave Que é muito bom Mais um baúzinho Do inimigo Excelente E vamos seguindo aí Tentar limpar O máximo de inimigos Possível Para tentar pegar O máximo de experiência Que der Bom Isso aqui eu vou reciclar Não é tão interessante Pode me ferrar bastante Esse Heisenberg Eu vou reciclar Eu vou pegar isso aqui Porque vida máxima Agora é dano Reciclar o sofá Reciclar você também Aqui eu vou pegar Velocidade Para sair do negativo E aqui eu vou pegar O alcance de coleta Re-roll de graça Bom Novamente Minha coleta Estava positivo Vai ficar negativado De novo Com o olho da ganância Mais uma vez Então re-roll Eu vou pegar o bolo Porque isso aqui é dano Mais um re-roll Mais um re-rollzinho Vamos lá Bom Pegar aqui o upgrade Do tridente Mais um re-roll Pegar uma limonada Re-rollzinho Mais um re-roll Vou pegar o ritual A cicatriz E dar o re-roll Eu vou pegar mais um upgrade Do tridente Re-rollzinho de novo Vou pegar o rato Que eu acho que ele é bem útil Mais um re-roll Vou travar o alienígena gentil E vamos lá Bom, agora eu não vou focar mais Em querer recuperar a coleta Já vi que essa aqui É uma run Que o jogo não quer Me deixar ficar com uma coleta alta Então também não vou correr Atrás disso Até porque Várias vezes Estou pegando upgrades Que vão reduzindo ela Mas são muito bons Para minha build Para eu ignorar Então É isso daí Bom Beleza A quantidade de inimigos aqui Está bem absurda Basicamente Toda wave É como se fosse Uma wave de horda Que é muito interessante Obviamente Esse alcance de coleta extra Que eu peguei É muito útil Para mim Porque isso está me garantindo Pegar basicamente Todos os materiais Fica um ou outro Para trás Mas No geral Estou conseguindo Pegar tudo O que é muito bom E vamos seguindo Beleza Bom Não veio tantos Bãozinhos extras Dessa vez Poderia ter vindo Bem mais Tudo bem Não tenho o que reclamar Também Pelo menos Em questão de material Está vindo muita coisa Bom Eu vou perder Um empurrão Para pegar Essa vara de pesca Vou pegar Os esteroides Que é mais dano Melee Vou pegar Velocidade de ataque Um pontinho De armadura Aqui Pegar o alienígena gentil Ritual O feijão Dar um re-roll De graça Pegar mais uma cópia Do tentáculo Dar um re-roll Combinador Estridentes Para pegar Esse daqui Eu vou pegar O patriotismo Que é mais inimigo Para mim Dar um re-roll Eu vou pegar Essa venda Aqui Só pela chance Crítica Inclusive Criando uma chance Crítica Bem razoável Dar mais um re-roll Eu vou pegar O café E vou travar O rato E vamos Para a wave 17 Bom Com essa quantidade De roubo de vida Que eu tenho É bem tranquilo Eu encher A minha vida inteira Sem problema nenhum Bom Esse chefe aqui Spawna muito inimigo Mas Eu consigo Facilmente Derrotar ele Sem muitos problemas E vamos seguindo Bom Até então Está bem tranquilo Aqui para mim Não importa muito A quantidade de inimigos Que as waves Estão tendo Eu estou basicamente Dando hit kill Em todos eles Isso também Quanto mais material Eu tenho maior O meu dano fica Por conta daqueles Folhas da galência Então Obviamente Eu sou bem mais forte Durante a wave Do que fora dela Porque fora dela Eu gasto bastante material E perco muito Do meu dano Com isso Mas Tudo bem Vamos seguindo aí Sem problema nenhum Beleza Estou ganhando Muita sorte Também De graça Por conta Dos itens Que eu peguei Então isso Obviamente Vai me ajudar Muito também E É isso aí Reciclar Cobra Bom Eu vou perder Meu alcance Inteiro Para pegar Esse manto Porque isso Vai me dar Muita velocidade De ataque Esse tiro ao alvo Eu vou reciclar É meio que inútil Para minha build Vou pegar o dano melee Vou pegar a chance crítica Vou pegar um pouco De alcance De volta aqui Eu vou pegar o monóculo Pegar o rato Dar o reroll Pegar o upgrade Do tridente Pegar o logbuck Que aumenta a quantidade De inimigos Robôzinho Para deixar eles lentos Dar o reroll Combinar Dois tridentes Para pegar esse Mais um reroll Pegar a gaticha Agarra Pezant garp Dar o reroll Aqui Até posso pegar Esse dominó Mas acho que É overkill Até demais Pegar a árvore Mas beleza Posso perder Essa velocidade Aqui Pegar ele Dar o reroll Pegar O upgrade Do tridente Mais um reroll Combinar Dois tridentes Para pegar esse Vou pegar a isca Com certeza Dar mais um reroll Eu vou pegar Mais um upgrade Do tridente E é isso daí Vamos para a wave 18 Bom Minha velocidade Por mais que esteja Negativada Eu acho que isso aqui Vai ser bem tranquilo Porque Definitivamente Não é isso Que vai segurar O poder da minha build E vamos seguindo Bom Já foi um baúzinho Aqui extra Vamos ver Se eu consigo pegar Todos os baúzinhos Que a isca Vai spawnar para mim Seria excelente E vamos lá Bom Só não é tão interessante Eu ficar com a velocidade Negativada Porque o tamanho Do mapa Está um pouquinho Maior do que o normal Mas tudo bem Vamos seguindo Agora Era para começar A aparecer os inimigos Da isca E agora Que eu reparei Não encontrei nenhum Mas tudo bem Também está um pouquinho Difícil De perceber Quais que são eles Porque tem Muito inimigo No geral E vamos lá Beleza Estou vendo que tem Alguns baúzinhos Estão dropados No chão Não sei se esses São os inimigos Da isca Espero que sim Vamos lá Bom Espírito lutador Vou pegar ele O contrato Eu vou reciclar Razor blade Eu vou reciclar Também Vou perder Essa esquiva Aqui com certeza Porque eu já estou Acima do cap Pegar essa chance Crítica Dar um re-roll Vou pegar aqui A velocidade Vou pegar o upgrade Do tridente Dar mais um re-roll Pegar o dano melee Re-rollzinho Pegar mais uma Largatixa dessa Re-roll de novo Combinar dois tridentes Para pegar esse Pegar mais um esteroides Re-rollzinho de novo Vou pegar A aranha Que eu acho que Ela vale a pena Pela velocidade De ataque e dano Eu vou pegar Esse sapinho Pelo alcance de coleta Não que eu precise Bom Mandar mais um re-roll Vou pegar o bolo Porque aumenta um pouquinho O meu dano Re-rollzinho de novo Mais um re-roll O standart Até posso pegar ele Mas eu vou pegar a isca Porque Sinceramente Eu prefiro ter o roubo de vida Do que velocidade de ataque Ou alcance Nesse ponto Mais um re-roll O último re-rollzinho Só para ver Vou pegar o óculos aqui Só para aumentar mais Ainda o meu alcance E vamos lá Bom Já estou com 60% De chance crítica É um valor Muito bom Não tenho que reclamar disso E Estamos tranquilos Bom Basicamente Agora Eu estou atraindo Os materiais direto Para mim Porque eu acho Que eu peguei Todas as cópias Da largatixa O que obviamente É muito bom E vamos seguindo Bom Aqui O dano individual De cada tridente Não está parecendo Nada muito absurdo Está vendo aí Uns críticos De 340 300 e poucos De dano É inferior A algumas armas Que eu já utilizei Aqui Que estava causando Perto dos mil pontos De dano Porém Considerando o fato De que eu estou Utilizando 12 cópias dele Com mais de 200% De velocidade De ataque Beirando ali Os 300% Eu acho Que é bem Tranquilo Afirmar Que facilmente A minha build Causa um dano Até mais alto Do que Algumas builds Que o dano individual Estava acima de 700% Pesquisa prática Eu vou reciclar Aqui eu vou reciclar Também Vou pegar Porcentagem de dano Pela qualidade Dar um re-roll Pegar mais chance crítica Dar um re-roll De graça Pegar o upgrade Do tridente Mais um upgrade A coroa veio tarde demais Vou dar um re-roll Eu vou pegar o repost Que eu acho que é bem útil E vamos fazer o EV20 Eu não vou gastar Os meus materiais Porque eu quero manter Essa porcentagem De dano alta Por conta dos olhos Da ganância E vamos finalizar O jogo aqui na EV20 Poderia ir para as Runzinhas infinitas Com essa build Sem muitos problemas Mas Vamos deixar aqui Como teste Por enquanto E depois Talvez eu vá Para uma run Infinita Utilizando essa mesma build Que ficou bem forte Bem interessante Tinha muito atributo De sorte Meu cap de esquiva Muita chance crítica Velocidade de ataque Quase 300% Bastante porcentagem De dano Porque obviamente Eu deixei os materiais Acumulados Por incrível Como que pareça Minha coleta Ainda ficou neutra Velocidade um pouco Negativada Mas se eu tomasse dano Ela ficava positiva Então Bem tranquilo Quantidade razoável De dano melee Poderia ser maior Mas não tem o que reclamar Mesma coisa Para o roubo de vida E para a vida máxima Regeneração de vida Eu praticamente ignorei Armadura Estava mais do que o suficiente E O que mais importante A quantidade de inimigos Que estava em 563% A mais Do que era o foco Da build Que ficou bem interessante Basicamente Todas as waves Eram waves de hordas Ali para mim Que é bem bacana Consegui ter Muitos atributos Altos e bons Ganho de experiência Alcanço de coleta Até uma redução boa No preço da loja Tinha cura De material Tinha cura De consumível Então Uma buildzinha Bem consistente E bem interessante Também Consegui pegar Vários itens Que aumentou Muito a quantidade De inimigos Como alienígena gentil Logbuck Também teve o rato Aqui Peguei 4 cópias De 5 Que é muito bom Aumentou bastante A quantidade de inimigos E no geral Foi uma buildzinha Bem forte Bem interessante Esse tridente A descrição dele Parece estar um pouco Errada Que está falando Que tem um cooldown De 2 segundos A cada 3 tiros Acho que Essa descrição Está errada Porque Basicamente É uma arma melee Inclusive Aqui está mostrando Que Ela Dispararia 3 tiros O que Eu nunca vi Isso acontecendo Talvez Eu possa ter perdido Isso Mas Tudo bem No mais Achei uma armazinha Bem interessante Bem balanceada Poderia Escalar um pouquinho Mais O dano Poderia ser Sei lá Uns 150% Do dano melee Eu não acho Que seria quebrado Até porque Ela aumenta A quantidade De inimigos E aqui Obviamente Para essa build Eu tinha muita Velocidade de ataque Mas isso Se deve muito Por conta dos itens Que eu peguei Em si A arma No geral Não tem toda Essa velocidade De ataque Então Acho que Poderia ser Um pouquinho Mais forte Mas Não achei Que estava Fraca Também E também Não achei Que estava Quebrada Até porque Aumentar a quantidade De inimigos É muito bom Nesse jogo Mas desde que Você consiga Derrotar eles Aqui no caso Eu peguei Vários upgrades De velocidade De ataque Logo no comecinho Do jogo Que me garantiu Fazer isso Ficou Muito bom Bom No mais É isso Eu vou ficando Por aqui E até Até mais